Oi pessoal, quem fala é o Max, hoje vou fazer uns vídeos da Cyclofera aqui hoje, vou começar com a linha da TSW, modelo TR30, modelo em alumínio, para quem está buscando um excelente custo-benefício, está incluso aqui um conjunto Tourney de 14 velocidades, pneus da Shiaong 723, e aqui os trocadores da Tourney também integrados da Shimano, 2.7, freios TSW, rodas da TSW, o modelo possui uma cor adicional, não está aqui na feira, também os quadros 52, 54 e 56, garantia do produto de um ano, o quadro pode ser comprado a russo, o peso estimado da bike é de aproximadamente 13 kg, Max Bike SP, a sua bike shop na internet.